com Deus, seja lá o nome que você quiser dar, é de uma experiência pessoal minha, a qual ninguém pode julgar, uma experiência pessoal, pessoal, é algo muito sério, ninguém pode julgar, não é algo que eu li, que eu vi, não, é algo que eu experimentei, contato, direto, sabe o que é contato? É muito diferente, então por isso que eu falo, então voltando ao raciocínio, para não devagar, quando você está evado desse raciocínio, evado desse pensamento, está emanado dessa certeza, dessa fé, dessa confiança, ao qual você enxerga tudo para cima, que você caminha, que você pisa com firmeza, até quando está errado, não, mas é assim, eu tenho que passar, pessoal, às vezes, para nós crescermos, é bom a gente ficar em sofrer, é bom perder, é isso que a pessoa precisa entender, às vezes é bom perder, às vezes é bom sofrer, isso vai fazer crescer, mas só vai fazer crescer diante daquela pessoa que caminha para frente, que tem aquelas pessoas que não querem crescer no problema, querem ficar no problema, aí fica sofrendo, ando em depressão, aquilo tudo, mas aquela pessoa que caminha para frente, ela sai, ela fica muito pouco na contenda, no buraco, fica muito pouco, que é só para ela poder experienciar, aprender, ou pô, já aprendi a lição, agora caminha, aí vem aquela bonância, aí daqui a pouco, vai passar um tempo, vai vir um outro problema, para poder te ensinar uma outra lição, isso chama-se epifania, é essa variedade, de ter algo que, um sofrimentozinho, para poder crescer, isso é que é epifania, é onde a gente vê epifania, é onde vê a manifestação de Deus na nossa vida, é assim que é o jogo da vida, por isso, que um grande manual de vida, é os ensinamentos de Jesus Cristo, Jesus Cristo falava o que? Tende bom ânimo, tende é tomar decisão, é decisão, é tender, é você tomar decisão, isso é que tem de bom ânimo, Jesus não chegava para um cego, ah, você quer ser curado? Ah, eu quero, então, ah, então, senta aí, vamos fazer uma meditação, uma respiração, para você poder ser curado, não tinha nada disso, a gente não via isso, ele falava assim, você quer ser curado? Então, toma o teu leito, levanta e anda, toma o seu leito, agora eu digo para você, toma o seu leito, levanta e anda, então, se você quer sair da situação que você está agora, seja ela qual for, pode ser financeiro, pode ser sentimental, profissional, familiar, enfim, N, se você quer sair da situação, então, toma o teu leito, levanta e anda, ah, Tiago, eu estou depressivo por causa de um término de um relacionamento que eu tive, toma o teu leito, levanta e anda, Tiago, como eu ando? Se, se enchendo de vida, você sabe dançar? Vai dançar, você vai estudar, vai fazer um curso, vai aprender algo novo, vai investir em você mesmo, que, nesse momento que você resolver investir em você mesmo, o sofrimento não sai de imediato, não, mas ele começa a ocupar menos espaço, e você vai entender que o tempo começa a ser o seu melhor amigo, e, aí, você vai investir no teu crescimento, inviste em você mesmo, porque, daqui a pouco, você, caramba, eu nem lembrava mais disso aqui e tal, e você, pum, chegou, e você está investindo em crescimento, 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 que, aí, automaticamente, você vai atrair, no caso, o exemplo de relacionamento, né, vai atrair um grande amor, porque você está bem. Pessoal, entenda uma coisa, nessa vida aqui, você só pode caminhar para frente, sempre para frente, aconteça o que for, se caminha para frente. Por exemplo, o meu, do meu, um exemplo pessoal aqui, o meu HD aqui, onde eu, tinha a minha vida toda aqui e tal, esses dias deu um pico de luz aqui, queimou o meu HD, está até aqui, vou mostrar para vocês, queimou o HD, né, o HD queimou, tinha um monte de informações aqui, toda a minha vida, artigo científico e tal, pessoal, tu acha que eu fiquei chateado, triste, eu não estou nem aí, porque eu entendi que só se anda para frente. Falei, tá bom, aconteceu, aceitei, legal, para frente. Para frente, toma o teu leito, levanta e anda. Por isso Jesus falou, nesse mundo aqui, tereis aflições, gente boa, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, é decisão. Decisão, no momento que você se parar de fazer de auto coitado, de auto vitimização e decidir tomar uma decisão dessa, de se caminhar, pessoal, a sua realidade muda drasticamente. E aí você vai se perguntar, por que eu vivi aquele sofrimento todo? Não tinha necessidade, era só eu pegar e tomar uma decisão. Para você mudar, é tipo um remédio amargo. Já viu quando você tem uma ferida e vê um médico que faz aquela raspagem, é uma dor, um sofrimento e tal, tal, mas passa um tempo, aquela carne se regenera, fica bonita e tal, e passou aquilo tudo, você ficou curado. Então, enquanto você não tomar a decisão de se colocar numa condição, de fora da sua zona de conforto, onde vai ter que sofrer mesmo, pessoal, esse sofrimento é soltar muita coisa mesmo, é decisão. Entendeu? Muitas vezes é um emprego que você tem que largar, muitas vezes é um relacionamento que não está dando certo, que você vai ter que se afastar, uma mudança de casa, uma mudança de local. É assim, mas eu não queria, eu queria continuar, então vai ficar com onde você está. Porque mudança é destruição total do status quo. É mudança mental. Eu não acredito em uma mudança verdadeira e um aprendizado verdadeiro ao qual não traga consequências práticas na vida da pessoa. Para mim, se a pessoa falar, ah, eu mudei e tal, não sei, continuo com a mesma atitude, isso aí é a conversa fiada. Mudança do sistema de crença, mudança do sistema de pensamentos, é que é mudança comportamental. Mudança de atitude. E isso é verdadeira mudança. O que eu estou falando aqui, pessoal, que eu estou conversando com vocês aqui, tem muita gente que não me conhece, enfim, acha que, de repente, que eu li alguma coisa. Pessoal, eu não li nada. Isso aqui são experiências de vida. Quem conhece a minha história, sabe que a minha história é de sofrimento, de vencer obstáculos do início até o fim. Eu estou com 33 anos, vou fazer 34, e na minha vida só tem pauleira, só pancara na cabeça. E eu sou muito grato por cada problema que eu tive, porque só me fez crescer. E que venha mais. Porque os que vier e vai vir, porque na vida você vai ter aflições, eu vou estar encarando de frente, como um homem de verdade encara, alguém que tem carne e ergão. É sim. Essa mensagem é tanto para homens, tanto para mulheres. Enfim, é aquela pessoa que toma uma decisão. Infelizmente, isso está se perdendo. Porque a nossa sociedade, pessoal, infelizmente, está na contramão. Na contramão mesmo, legal. A nossa sociedade está ensinando cada vez nós sermos mais frágeis, mais fracos. E isso que eu estou falando aqui é um oásis, é um rio, é um lago, no deserto, é uma garrafa de água no deserto. Porque dificilmente você vai encontrar conteúdos de... Esse tipo de ensinamento aqui, que eu estou até falando, geralmente ele vem de pessoas mais velhas, de pessoas vividas. Mas como eu já vivi muito, já tive muita experiência, por isso que eu mesmo sendo tão jovem, consigo falar com tanta propriedade. Porque eu vivi. A minha carne sofreu, pessoal. É muito diferente. É muito diferente. A minha carne sofreu. Então, antigamente a gente tinha referência de nossos pais, nossos avôs, que eram mais de experiência, e passava esse conhecimento. Hoje já não tem mais. Hoje, pelo contrário. O que é ensinado pela mídia, pela sociedade, é a gente se tornar fraco.